Salve, salve, nação! Tudo bem com vocês? HB na área para mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, como de costume eu já falo, se inscreva, ative aí as notificações para que vocês não percam mais nenhuma notícia do Peixão. Vamos falar de Santos, vamos atualizar aí vocês de tudo aquilo que está acontecendo no Peixão, tá bom, pessoal? Vamos começar falando aí de Luan Pérez, pessoal. Segundo Gazeta Esportiva, o Santos já exerceu a compra de um dos principais zagueiros do nosso elenco. Luan Pérez estava à venda por 5 milhões de euros e o Bruges falou que se o Santos exercesse a compra, haveria aí um abatimento de 2 milhões de euros e o Santos estaria pagando 3 milhões apenas, cerca de 19 milhões de reais na cotação atual. Pois bem, a Gazeta Esportiva atualizou Rueda, segundo a Gazeta Esportiva, Rueda deu uma entrevista falando que já exerceu a compra, que inclusive já foi pago, né, pessoal? Bom, não sabemos se realmente é verdade, são muitas notícias que saem em diversos meios de comunicação, mas se for verdade mesmo, eu estou aqui para aplaudir o Rueda por mais esta ação, uma ação que realmente coloca o Rueda como o melhor para o Santos em 2021, tá bom, pessoal? Parabéns para o Rueda se realmente esta compra foi concretizada, tá bom? Outra informação que eu quero trazer para vocês é em relação ao patrocinador Master. Nós ainda não sabemos os valores, mas o Fortnite acabou de anunciar, acabou não, né? Foi mais cedo, falou que iria, o Santos, na realidade, fechou com o Fortnite aí para a final da Libertadores. Pode ser um ensaio, né, para quem sabe a próxima temporada aí, né, patrocinador Master seja aí o Fortnite durante toda a temporada de 2021. Quem sabe não é isso mesmo, né? Fortnite está patrocinando aí dois times no Brasil, é o Santos e também o Bahia, tá bom, pessoal? Então, estamos começando aí com 2021 com o pé direito. Dependentemente dos últimos resultados do Santos no Campeonato Brasileiro, o torcedor Santista não tem do que reclamar até o momento, tá bom, pessoal? Outra atualização que eu quero trazer para vocês é em relação ao Atlético Nacional. O Santos hoje, hoje mesmo, quitou a dívida com o Atlético Nacional, não deve mais nada para o Atlético, né? Mas o Santos ainda tem uma pendência aí com o Ruac Pato, por isso ainda não pode contratar. Ainda bem, né, pessoal? Porque, por conta, por causa dessa não pode contratar, o Santos usou a sua base e nós descobrimos aí mais um excelente jogador do nosso elenco. Eu estou falando de... Como é o nome? Sandri? Sandri, eu estou falando do Sandri. Eu ia falar Renier, pessoal. O Sandri, para mim, é uma das revelações do ano no Santos. Eu não sei se para vocês, mas quando eu vejo o Sandri pegar na bola, eu sinto muito orgulho, porque o Sandri, ele distribui muito bem a bola. Ele acerta 90% dos passes em campo, né? Espero que o Santos possa estar revelando mais jogadores agora em 2021, tá bom, pessoal? Então, essas são as atualizações que nós temos aí para vocês, né, pessoal? Lembrando, o Santos viajou para jogar contra o Atlético Mineiro, viajou com o time todo reserva e, independentemente do que aconteça no jogo de amanhã, para mim, é a mesma coisa. Se o Santos ganhar, ótimo. Se o Santos perder, não tem problema. Lembrando, o importante é o jogo da final contra o nosso arquirrival Palmeiras, tá bom, pessoal? Então, essas aí são as atualizações que nós temos para vocês. Vou falar para vocês aqui o time que eu acho que deve entrar na final da Libertadores. O time que vai entrar amanhã, para mim, pouco importa. O importante é o jogo contra o Palmeiras. E vou falar para vocês aqui agora a minha escalação. Para mim, o Santos deve entrar aí com o John. Ah, mas ontem o John tomou quatro gols. Galera, o time deu um apagão ontem, infelizmente. Passado. Vamos parar de olhar para o retrovisor. Vamos olhar para a frente. Para mim, o John deve ser titular. Na zaga, Lucas Veríssimo, juntamente com Luan Pérez, né, que, segundo a Gazeta Esportiva, o Santos comprou o passe dele. Na esquerda, o Felipe Jonathan, apesar de achar que é um lateral um pouco fraco defensivamente, mas eu acho que ele, ofensivamente, ele é muito bem, né? Na direita, o Pará. Alisson, para mim, ah, mas está vindo de Covid-19. Quando ele jogou contra a LDU, ele também estava voltando de contusão e ele jogou muito bem, tá bom, pessoal? Acredito que ele deve ser o titular, né? Mais à frente aí, o Diego Pituca. E eu entraria com força máxima no ataque. Eu colocaria Soteudo, Lucas Braga, Caio Jorge e Marinho. Este seria o meu time para o jogo da final. Deixe aí nos comentários qual time você escalaria para a final da Libertadores da América. Um forte abraço, fica com Deus. Qualquer novidade, vou estar voltando amanhã para atualizar vocês de tudo aquilo que está acontecendo no Peixão, tá bom? Fechou? Um forte abraço, fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Fui. Fui.